nossa região. Olha, nós já vamos começar o programa de hoje falando sobre as situações ou a situação dos buracos nas ruas de Tijucas. Tem buraco aí na sua rua? Essa é a pergunta que a Prefeitura de Tijucas está tentando a participação das pessoas para que eles possam dizer como é que estão as ruas de Tijucas para que a Prefeitura possa fazer uma operação tapa buracos com a ajuda da comunidade. Mas olha só essas fotos que nós vamos mostrar a partir de agora. Aí são diversas ruas do município de Tijucas. Esta que vocês estão vendo é a rua Antônio Baier. Aqui próximo ao VIP Social já são alguns buracos que estão registrados. Essa é na esquina com a rua Piauí. Um pouco mais para frente nós temos a avenida Jacarandá, né? Ali é a avenida José Manuel Reis, que está numa situação bastante complicada. A rua Otávio Júlio dos Santos, um pouquinho mais para frente. É essa agora que vocês estão vendo aí. Que situação, né? Um pouco mais à frente agora a rua Antônio Apolônio Vargas. Eita, rapaz, é muita rua. Mostra agora a avenida Coleira. Isso, essa que vocês estão vendo. Olha que situação. A avenida, a rua Mário César Cirilo. Que coisa! Olha que tamanho, hein? São estas e muitas outras fotos. Essas foram algumas fotos da nossa equipe, né? Mas os internautas podem enviar as suas fotos aqui para o portal VIP Social porque nós vamos encaminhar para a Prefeitura de Tijucas para que a Prefeitura possa, então, fazer aí esta operação. A chamada Operação Tapa Buracos em Tijucas, que já está sendo conhecida como a capital dos buracos. Dá para acreditar? Não é fácil, não. Mas se você também quiser mandar direto ali para a Secretaria de Obras, o número é 3263-8121. O horário de funcionamento é das 7 até as 13 horas. Ou então pelo e-mail reclameobras.tijucas.sc.gov.br. Diversas ruas de Tijucas. A reclamação é tão grande, a reclamação chega a ser tão grande que alguns motoristas ligam para a redação do VIP Social para que eles possam ser orientados. A pergunta sempre é essa, olha, meu carro quebrou em função dos buracos. Olha, o pneu do meu carro furou, a situação do meu carro está bem complicada por causa das ruas. E aí, a gente orienta, é claro, procurar a Prefeitura do município de Tijucas. A gente espera que esta solução possa ser resolvida o mais breve possível. Mas a pergunta que se faz, tem buraco na sua rua? Pode mandar aqui para a redação do podcast do VIP Social que a gente vai falar sobre esta e outras situações, avisos, denúncias, reivindicações, tudo aquilo que o internauta precisa para ficar bem informado.